Brevidades com a doutora Beatriz Breves 2h36 todas as segundas-feiras a doutora Beatriz Breves está ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN e hoje o assunto é um tema muito delicado, mas infelizmente muito presente no dia a dia das pessoas que é o sentimento de preconceito. Boa tarde doutora Beatriz, seja bem-vinda Boa tarde Marco, boa tarde ouvinte, boa tarde a todos na rádio realmente é um sentimento muito delicado, mas que a gente tem que falar sobre ele Tem que falar e tem que combater, né? Como é esse sentimento de preconceito doutora Beatriz? Do ponto de vista do sentimento, né? É aquela coisa que você começa a rejeitar o outro, né? Você começa a rejeitar sem ter uma... você nem conhece direito, mas você tem um pré-julgamento que você tem, você antecipa um juízo de valores sobre aquilo sem saber, sem embasamento nenhum na realidade e aí você passa a hostilizar, passa a sentir uma rejeição, uma repulsa e isso não é bom de se sentir nem para si, nem para o outro, quando o outro percebe isso, né? Doutora, o que leva uma pessoa a sentir o preconceito? Ela nasce com isso ou é algo que é moldado? Eu diria que... quer dizer, ela não nasce com isso, mas o fato dela nascer, ela já vai estar dentro de uma cultura dentro de uma sociedade e isso vai fazendo a pessoa se preencher, né? De conceitos que na verdade são preconceitos, quer dizer, quando aquilo não tem nenhum embasamento de realidade é uma mera... por exemplo, eu posso até falar, até como mulher mesmo, né? Durante anos e em muitos lugares ainda é assim, a mulher é dita como aquele ser que tem que servir ao homem Isso é um preconceito, onde é que isso tem embasamento? Não tem embasamento em lugar nenhum, e a mulher tem que ficar em casa, trabalhando, o homem... Isso durou de muito tempo em vários lugares, as mulheres sofrem muito em cima disso Eu escolhi essa palavra da mulher porque eu sou mulher, então posso até falar com mais tranquilidade Não tem embasamento nenhum, nós somos seres iguais, humanos, enfim E não tem esses conceitos pré-julgados que levam realmente a pessoa a sentir isso A gente já dá-se com isso, a gente nem se dá conta muitas vezes que isso é um preconceito A gente acredita naquilo como verdade Agora, é importante que as pessoas entendam exatamente isso O problema... preconceito é um sentimento normal Ele não faz mal a ninguém, vamos dizer assim, se você não fizer o mau uso dele O problema não é o preconceito, porque a gente está lotado deles dentro da gente O problema é quando o preconceito culmina na discriminação Aí você vai usar do seu preconceito para discriminar, para hostilizar, para repudiar Aquilo passa a ser transformado numa forma de rechaçar o outro, diminuir o outro Aí é que a coisa fica complicada Isso é que está... porque quando a gente tem o preconceito Por exemplo, a gente nasce com esse conceito A mulher nasceu para cuidar de casa e não sair para trabalhar Como era antigamente aqui no Brasil, alguns lugares ainda são assim Mas à medida que você vai amadurecendo, que você vai começando a compreender A melhorar, a mudar os valores, a se expandir como pessoa Você vai vendo que você vai reformulando os seus valores E isso vai sendo desconstruído, vamos dizer assim Dentro de você e na própria sociedade Agora, fora desse contexto, você discriminar Aí não, aí você alimenta aquilo na sociedade Alimenta aquilo no grupo que você vive E aí é que está o grande problema Mais do que do preconceito, é a discriminação que o preconceito pode gerar Se a pessoa não souber lidar com seus próprios preconceitos E é muito interessante o que a senhora falou De que não faz mal para a gente Só que esse preconceito faz mal para os outros, né? Se ele é usado da discriminação, sim Mas se eu sinto um preconceito, por exemplo, eu estou diante de uma pessoa De alguma maneira, alguma atitude dela, alguma coisa assim que ela faz Me incomoda Se eu delicadamente não demonstro, guardo aquilo para mim Não repudio, não faço nada É uma coisa que eu vou tentar entender comigo mesma Ela não tem nada com isso Porque o preconceito não tem nada a ver com o outro Então eu vou me resguardar Depois eu vou me avaliar por que eu estou sentindo aquilo Quer dizer, eu vou tentar reformular dentro de mim Então nesse sentido, nem faria mal ao outro A gente pode dar uma... Não precisa mostrar ao outro que aquilo nos incomoda Até porque aquilo não tem fundamento Seja lá o que for Então, coisas pequenas Eu já vi gente dizer Ah, tem horror a quem... Eu não quero nem ver quem molha pão lá no café Eu não me incomodo com isso Mas tem gente que não gosta É um preconceito? Qual é o problema? A pessoa que faz isso... Não, entende? Então, se você guarda isso para si Vai pensar consigo mesmo Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou pensando assim? Desde quando isso desmerece uma pessoa? Desde quando a cor, o sexo, a religião desmerece alguém? Não desmerece ninguém isso A atitude, desde que não esteja fazendo mal a ninguém Qual é o problema? Então a gente tem que guardar isso para a gente E repensar dentro da gente Para não deixar que isso achoque o outro E faça mal à pessoa Exatamente Mas esse exemplo que a senhora falou Que é um exemplo assim... Simples entre aspas Porque você pode ficar com alguma coisa Algum tipo de sentimento com alguém que molha o pão no café Só que hoje em dia, por exemplo, na rede social A pessoa faz questão de falar que não gosta de quem molha o pão no café Ela não consegue guardar para si Aí ela está discriminando Aí ela está usando do preconceito dela para discriminar Para atacar Porque se ela não gosta, guarda para ela Por que tem que ficar machucando o outro? Isso é um problema dela O outro gosta Aí é que está a conviver com as diferenças Se o outro gosta, ele pode dizer Ele pode ter o mesmo direito de dizer Eu não gosto quem não molha o pão no café Ele poderia dizer isso também As frescuras quem não faz isso Tem razão Ele também tem o ponto de vista dele E isso tem que ser respeitado A gente não pode ficar querendo que o outro seja igual a gente E a gente igual ao outro Isso aí cada um é o que é Desde que haja respeito É isso que o preconceito com a discriminação perde Agora não gostar A gente não gosta de tudo mesmo Isso faz parte do ser humano A questão é o uso que você vai fazer disso Você não pode querer eliminar quem é diferente de você E aquilo que você não gosta Isso aí é que o bicho pega Vamos falar bem português, claro Tem povo mesmo Não gosto de falar Aí é que o bicho pega Quando você começa a discriminar o outro A rechaçar A desprezar A virar as costas para ele A tirar os direitos dele Isso é que não pode Esses sentimentos de discriminação De desprezo Que a senhora acabou de dizer Eles acompanham o preconceito E tem mais algum outro tipo de sentimento? São vários Tem vários Mas você pode pensar A intolerância é um deles Você não tolera Você não está tolerando a pessoa Você está hostilizando É outro A própria rejeição Como a gente estava falando A repulsa Porque essas pessoas que têm Elas sentem A gente vê Eu já vi A gente sente nitidamente Que o outro está cheio de repulsa Ele sente até nojo Gente, isso é muita É para a pessoa parar para pensar Por que faz tão mal a ela O outro ser diferente Raiva Aí gera raiva também Prepotência A pessoa fica prepotente Achando que ela é a dona da verdade E que o outro está Com todos os erros E todas as mazelas do mundo Não é assim São vários sentimentos Isso aí é só E sempre na linha Esses sentimentos Sempre se unem na linha Da discriminação Essa que é a grande questão Sim E aí a senhora falou A gente falou amenamente De quem molha o pão no café Só que aí a gente vai entrar agora Em quem sofre preconceito Por crença Por orientação sexual Pela raça E quais as consequências Para uma pessoa Que sofre esse tipo de preconceito Doutora Beatriz Desastrosas Eu diria que É desastroso A gente não tem nem Nem assim palavras Falando do ponto de vista Do sentimento Chega a doer Porque a pessoa Realmente Ela carrega Em cima de si Algo que Sabe o que eu penso? Eu acho assim Que quando O preconceito Chega nesse nível Porque já é um preconceito social Você tem vários tipos De preconceito Você tem o preconceito De uma pessoa só com você Você tem o preconceito De um grupo pequeno Você tem o preconceito Que às vezes acontece Numa escola E tem o preconceito social Que é esse que você trouxe Eu acho que esse preconceito Ele é cruel Porque ele tenta tirar A dignidade daquela pessoa Ele tenta Aliás todos eles Mas esse aparece mais Porque ele trata o outro Como se fosse uma coisa Um objeto Que você pode fazer Um uso e jogar fora Quer dizer Desumaniza a pessoa É um preconceito Dos mais cruéis E a pessoa que sofre isso Se ela não tiver Uma estrutura Se ela não entender Que aquilo não tem nada A ver com ela Ela vai simplesmente Sofrer horrores na vida Vai ter problema de aprendizado Ela vai ter reação Vai ficar reativa Vai se tornar agressiva Enfim Ela vai descambar Descambar por um caminho Assim de muito Sofrimento pessoal E não tem nem descrição Para isso Sabe É muito sofrido Mesmo Eu já tenho acompanhado É muito sofrido É cruel É então E para a gente terminar Como enfrentar Essa crueldade Do preconceito Doutora Beatriz Olha Primeiro É a pessoa entender Que aquilo não tem nada A ver com ela Aquilo é uma questão Do outro O preconceito Na verdade É do outro E eu acho Que uma maneira De você combater Isso é claro Que é subjetivo Eu estou dando Até uma opinião Minha Dentro da minha vivência Enfim A última coisa Que você deve fazer É combater O preconceito Com preconceito É você combater A discriminação Com discriminação Com reação preconceitosa E discriminatória Eu acho que você tem Que ir desconstruindo Aos poucos Tentando mostrar Que aquilo ali Não tem sentido Ter suporte Para se tolerar Aquilo emocional Tentar buscar De uma maneira Ou de outra E jamais Mas jamais Deixar que te roubem A dignidade Eu acho que Esse é o ponto principal Mas tentar Combater isso De uma forma Sóbria Vamos dizer assim Sem entrar Nesse mundo rançoso De raiva De discriminar o outro Porque está discriminando Porque aí você só está Amplificando a discriminação E o preconceito Você tem que se manter Na dignidade Que a gente tem Todos os tempos Não podemos perder isso E tentar reconhecer Sempre que aquilo É de respeito Ao outro E não a si mesmo Mas oferecer A outra face Não é tão simples Não Mas eu não estou falando Para oferecer a outra face Não Por favor Se deu essa ideia Não é isso Jamais oferecer A outra face Justamente Manter a dignidade É não oferecer A outra face É você seguir Sua vida Seguir com seus ideais Com o que você acredita E se posicionando De uma forma firme Mas jamais discriminando Junto Entendeu? Porque aí é pior É diferente Oferecer a outra face Não Isso aí você estaria Se submetendo Aí você estaria Deixando que o outro Levasse a sua dignidade Embora Jamais Muito bem explicado Pela doutora Beatriz Breves Volta durante a semana Amanhã Quarta e quinta Na sexta Todo mundo Vai ter uma folguinha Na sexta-feira santa Exceto quem está de plantão Mas durante a semana A gente se fala E na segunda-feira que vem Falamos ao vivo novamente Obrigado doutora Beatriz Boa semana Para todos Tchau Duas horas Quarenta e oito minutos Tchau Boa semana Tchau 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 Tchau